Alegre Vamos embora Fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Fico triste Alegre Sem beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Eu te simbolinha pra ela e você Que com soquinha precisando de vocês Pergunto a Deus qual é a solução Nessa terça Fátima e Sueli